Olá pessoal, sou o Dr. Refrigeração, mais uma vez trazendo super dica aqui para vocês, desta feita com a máquina REM, ar-condicionado split, modelo highwall, e a reclamação do cliente é o seguinte, a máquina não está aclimatizando. Desde já, olha para as condições desse boarding aqui pessoal, está vendo? Muito oxidado, primeiro ponto. Segundo ponto, olha para a contatora, a mesma está selada, está vendo isso aqui pessoal? A máquina está desligada e o contator está selado, os contatos estão colados. O que é que leva isso aqui pessoal? A queima do compressor é um motivo, se o disjuntor não estiver compatível, estiver muito fora da capacidade de desligamento, está mal dimensionado, a corrente elétrica vai subir e subir até os contatos do contator se fundirem, se colarem um no outro e vai acabar estourando no compressor. Eu vou fazer uma simulação aqui para vocês verem, vou dar só uma encostadinha aqui no contator, veja o que é que vai acontecer no compressor pessoal. Está vendo? O curto circuito que está aqui, eu só dei uma encostadinha, esse contator aqui já era. O compressor provavelmente foi para o pau. Como a unidade condensadora está bastante surrada, bastante danificada, eu não sei se vai valer a pena não pessoal. Olha os contatos como estão aqui, olha. Está vendo? A maresia aqui é intensa, é uma região de praia. Então vamos estar fazendo o levantamento, tá? Sei que tem muita coisa aqui para fazer, até porque o condensador, olha, bastante desgastado por ação do tempo. Mas mesmo assim vamos fazer o levantamento e passar o orçamento para o cliente. Beleza pessoal? Fica mais essa dica aí do Dr. Refrigeração para vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.